Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Claramente. Eu fico contente por poder apresentar a você informações científicas em cada programa. E hoje estudaremos a importância de cuidar do seu coração físico, coração emocional e espiritual para que a sua saúde continue boa ou passe a ser boa. Dr. Jim Ornes é cardiologista e professor da Universidade da Califórnia em São Francisco. Autor de livros como Salvando o Seu Coração, Amor e Sobrevivência, onde explica sobre a importância da dieta vegetariana para a prevenção e tratamento de doenças em geral e em especial da doença coronariana, cardíaca. E ele fala da abertura do coração emocional, da meditação, da oração, grupo de apoio para aprender a lidar com as emoções e práticas e exercícios físicos. Vamos ver algo sobre isso. A doença que mais mata no mundo as pessoas são as cardiovasculares, como o infarte ou ataque cardíaco e derrames cerebrais, que são tipos de doenças da modernidade, junto com diabetes, câncer, entre outras, que podem ser evitadas e revertidas até por mudanças profundas no estilo de vida. Veja nos gráficos aí na sua tela. Doenças do coração podem ser revertidas sem cirurgia em muitos casos, segundo o Dr. Ornes, embora não seja algo fácil, justamente porque foram necessários anos para as coronárias entupirem. Coronárias são as artérias que irrigam o coração, que levam sangue ao coração. Mas diz ele que podem melhorar, e mais rapidamente do que antes achávamos possível. Métodos convencionais de tratamento das doenças cardíacas, hipertensão, alto colesterol no sangue, evitam ou revertem a doença cardíaca em uma pequena porcentagem das pessoas, e algumas vezes até piora o caso, segundo o ex-cardiologista da Universidade da Califórnia, em São Francisco, diz, na página 23 do livro interessante dele chamado Salvando o Seu Coração. É importante pensar que ao se fazer uma cirurgia de ponte, ponte de safena, etc., no coração, é possível estar sendo feito também uma ponte sobre as causas básicas da doença, passando por cima delas com a crença errônea de que a cirurgia resolverá tudo. Mas o que causou a doença? O que entupiu a coronária? O Dr. Ornes diz que o Dr. Roberto Weasley, patologista da Universidade de Chicago, ele deu a macacos babuínos a dieta que serviu no hospital aos pacientes, e os macacos desenvolveram entupimento nas artérias. Estudos em todos os países mostram que dieta rica em colesterol, com base em gorduras de origem animal, aumenta o risco de doença do coração. Também o estresse emocional aumenta a pressão arterial e níveis de colesterol. Por exemplo, pilotos de corrida das 500 milhas de Indianápolis apresentam níveis de colesterol mais altos após a corrida. Profissionais contadores que lidam com contabilidade têm esses níveis mais altos no período de entrega do imposto de renda. Também se verificou que estudantes de medicina, no período de provas, também têm essa alteração. Em um de seus primeiros estudos com pacientes, o Dr. Ornish e equipe verificou que melhoras acentuadas ocorreram com pacientes cardíacos quando eles praticaram um programa de hábitos saudáveis. Em cerca de 91% deles, houve redução da intensidade da dor no peito, chamada de angina. 55% houve melhora da capacidade física e redução de 21% nos níveis de colesterol e importantes reduções na pressão arterial. Mas esses estudos iniciais não forneceram evidências definitivas de que a doença do coração poderia ser revertida. O Dr. Ornish continuou as pesquisas nos anos seguintes. Ele pedia verbas para a Associação Americana do Coração, entre outras instituições, e os avaliadores diziam é impossível reverter a doença do coração, você tem que usar remédios que diminuem o colesterol para obter a reversão. E o Dr. Ornish escreveu o seguinte, algumas críticas à nossa abordagem indicavam como a cardiologia era poderosa e, no entanto, míope em seu enfoque do tratamento da doença cardíaca. Isso está nesse livro, Salvando o Seu Coração, página 28. Ele fez novo estudo com doentes cardíacos graves, aleatoriamente divididos em dois grupos. Um grupo seguia o programa de vida saudável com dieta vegetariana, exercícios físicos, grupo de apoio emocional, meditação, oração. E o outro grupo seguia as prescrições dos médicos deles, como reduzir o consumo de carne vermelha, usar mais peixe e frango, margarina no lugar da manteiga, exercícios moderados, não mais do que 3 ovos por semana e deixar de fumar. Os pacientes foram testados no início dos estudos e um ano após e foram comparados. Após um ano, 82% dos pacientes do grupo que mudou os hábitos de vida tiveram uma média mensurável de reversão dos bloqueios nas artérias coronárias. O bloqueio em algumas artérias reverteu de 61% a 55,8%, comprovado pela varredura com PET cardíaco. PET é tomografia por emissão de pósitos. As reversões foram melhores nas mulheres, pareceram indicar que as mulheres podem ter mais fácil reversão nessa questão da doença cardíaca. E o grupo que seguiu as recomendações convencionais dos seus médicos piorou no mesmo período, parecendo indicar que as recomendações para mudar hábitos na vida precisam de mais coisas. Entre outras, a revista mais respeitada no mundo médico, chamada The Lancet, publicou esse estudo do Dr. Ornish no verão de 1990. Sobre o uso de remédios para diminuir o colesterol, o Dr. Ornish comenta, é possível que algumas pessoas com níveis elevados de colesterol no sangue, por causas genéticas, possam beneficiar-se da combinação do programa que ele usa lá, que chama-se Abrindo Seu Coração, com remédios que reduzem o colesterol no sangue. Mas os remédios isoladamente não são a solução mais adequada e podem mesmo ser desnecessários. E ele acrescenta dizendo assim, a ingestão desses remédios tem o seu valor e é melhor tomá-los do que não fazer nada. Dr. Ornish comenta que o uso de remédios redutores do colesterol baseia-se na premissa de que o colesterol é o principal determinante da aterosclerose. No entanto, ele diz que está cada vez mais convencido de que outros fatores, incluindo o estresse emocional, o isolamento, a ausência de apoio social, a hostilidade, o cinismo e a baixa autoestima também exercem papéis importantes. Eu estou falando de doença cardíaca nesse programa, sobre saúde mental, para enfatizar de novo que doenças cardiovasculares e todas as outras não surgem só por problemas orgânicos, biológicos. Existe o fator social, psicológico e até o espiritual. A cirurgia de safena, a angioplastia e os remédios redutores de colesterol, diz o Dr. Ornish, não lidam com as questões mais profundas pelas quais ocorrem os entupimentos nas artérias coronárias. Ele diz que alguém poderá perguntar, bom, e daí? Quem que precisa de filosofia quando você tem os remédios e a cirurgia? Eles funcionam, não funcionam? Aí o Dr. Ornish diz sim e não. E ele explica, dizendo assim, temporariamente essas abordagens podem salvar as vidas de muitas pessoas, é verdade. E ele usa algumas vezes esses procedimentos. Quando um paciente dá entrada no pronto-socorro com uma intensa dor no peito, dizendo, doutor, por favor, tire esse elefante aqui de cima do meu peito, diz o Dr. Ornish, eu não vou dar a ele brócolis e pedir que comece a meditar. Eu uso os remédios cardíacos, choques elétricos e procedimentos cirúrgicos necessários para tratar o distúrbio de emergência que ameaça a vida daquele paciente. Mas uma vez que a pessoa esteja estabilizada e em processo de recuperação, podemos começar a discutir por que ocorreu o problema cardíaco e o que ele ou ela pode fazer para evitar uma viagem de volta ao pronto-socorro. Veja essa explicação desse professor de cardiologia. Ele diz assim, a doença coronária, bloqueios nas artérias coronárias e diminuição do fluxo de sangue é o produto final de uma sucessão de acontecimentos que ocorrem durante o período de uma vida. Tratar apenas as manifestações físicas da doença do coração sem se preocupar com as causas mais fundamentais somente irá proporcionar alívio temporário e a doença provavelmente retornará. Na melhor das hipóteses, iremos trocar um conjunto de problemas ou doenças por outro. Alguns médicos são bem insensíveis para com os fatores emocionais do paciente. O Dr. Jim Ornish comenta que um dia um famoso cardiologista que trabalhava na equipe com ele parecia muito frustrado. Ele foi até o Dr. Ornish na enfermaria do hospital e disse assim, olha, você está cuidando do meu paciente, do Sr. Smith. Ele está programado para ser submetido a uma cirurgia de ponte safena hoje. Ele está batendo com a cabeça, está nervoso, está ansioso demais e com tanta preocupação, com ansiedade excessiva. Eu mando o paciente para a cirurgia de safena todos os dias. Eu não consigo entender por que ele está tão nervoso, tão ansioso, tão preocupado. Para mim isso é uma coisa tão simples. Interessante, né? Esse médico não entendia por que o seu paciente estava nervoso, ansioso, porque seria submetido a uma cirurgia cardíaca, como se cirurgia cardíaca fosse trocar de camisa. Que falta de empatia desse profissional de saúde, não é mesmo? Eu queria relembrar você, inclusive, a revista aqui, Fique Leve, você pode ver que tem alguns artigos aqui que falam sobre ansiedade, como lidar com ansiedade. Esse paciente estava muito ansioso, sofrendo. Você pode pedir essa revista aí no endereço que aparece na sua tela. Então, é importante a gente entender que nada é só físico, nada é só emocional. O emocional, o físico, até o espiritual estão juntos para a saúde ou para a doença. Então, para melhorar uma doença cardíaca, é importante entender os fatores do estilo de vida, não só alimentação, se pratica exercício, se é pessoa sedentária, se ela usa uma dieta muito gordurosa ou não, mas também o estresse emocional dela. É uma pessoa que vive sob muito estresse, é uma pessoa que tem pavio curto, é uma pessoa que não tem paciência com nada, é uma pessoa que estoura por qualquer coisa, vai acabar estourando o coração também. Então, a gente tem que entender, nós vamos voltar a falar sobre isso no segundo bloco, dessa relação mente-corpo, mais concentrada hoje na questão da doença cardíaca, e para você entender de que trabalhando também nos aspectos emocionais, às vezes a pessoa que tem uma doença cardíaca, se ela participa de uma psicoterapia, se ela participa de um grupo de apoio emocional para pessoas com doenças cardíacas, se ela consegue falar, entender seus sofrimentos emocionais e começa a melhorar o seu estilo de vida emocional, como ela lida com o pensamento, como ela lida com as emoções, isso contribui poderosamente para a melhora da sua doença cardíaca, sem ser apenas, e que é importante, claro, o exercício, a alimentação correta. Então, aguarde aí, nós já voltamos falando sobre esse assunto, doença cardíaca e a sua vida emocional. Até já! Olá, esse é o programa Claramente sobre Educação e Saúde Mental. Hoje estou falando sobre a importância da vida emocional nas doenças cardíacas em especial. Estou compartilhando informações do Dr. Jim Ornes, cardiologista e professor na Universidade da Califórnia em São Francisco, autor de livros como Salvando o Seu Coração, Amor e Sobrevivência, onde explica sobre a importância da dieta vegetariana para a prevenção e tratamento de doenças em geral, em especial da doença coronariana, e fala também da abertura do coração emocional, fala da meditação, da importância da oração, grupo de apoio para aprender, a pessoa aprender a lidar com as emoções e a prática de exercícios físicos também. Como será que o estresse emocional afeta o coração? Estresse tem que ver com como o seu organismo reage aos fatores da vida. Estresse é aquilo que é exigido de você ao realizar uma tarefa, seja um relacionamento complicado, um trabalho duro ou outra coisa. O problema do estresse é quando ele é demasiado, seja por excesso de trabalho, poluição do ar, conflitos familiares, estresse oxidativo, que tem a ver com os radicais livres dos alimentos, desemprego e doença crônica. Frente ao perigo emocional percebido ou perigo físico, por exemplo, exaustão, mudança drástica da temperatura, violência, diante disso, existe uma ativação de defesas para garantir a sobrevivência. Por exemplo, se você caminha pela rua e um cachorro vem na sua direção e late, seu cérebro detecta o perigo e automaticamente ele produz hormônios para preparar seu corpo ou para você lutar ou para você fugir. Assim, seu coração bate mais rápido e manda mais sangue para os músculos, a sua respiração fica mais frequente para oxigenar melhor as células, a digestão é interrompida para que o sangue possa se concentrar nos músculos, gerando força, as pupilas dilatam-se para melhor visão, o sangue coagula mais rápido para que se tiver uma lesão com perda de sangue, não ocorra choque, as artérias nos braços e pernas começam a contrair-se para ter menos perda de sangue se ocorrer ferimento. Olha quanta coisa que o corpo faz numa emergência. Existe o estresse crônico, agudo e crônico. No agudo, podemos usar o exemplo do cachorro que vem lhe atacar, quando, entre outras coisas, existe uma descarga de adrenalina que produz o aumento dos batimentos cardíacos para preparar você, como eu disse, para lutar ou fugir. Mas depois da emergência, vem o relaxamento, o corpo relaxa, a artéria relaxa. Mas isso não acontece quando a pessoa vive em estresse contínuo, crônico. No mundo atual, a tendência é ter estresse crônico devido ao ritmo agitado da vida, na presença da personalidade tipo A e outros fatores. Vou falar sobre isso. No estresse crônico, também as artérias do coração podem ser contraídas demais e é mais provável haver a formação de coágulos dentro delas. O doutor Kaplan, doutor Clarkson e colaboradores dividiram dois grupos de 30 macacos sinomolgos, colocando metade num ambiente muito estressante e socialmente instável e outra metade num ambiente não estressante e socialmente estável. Todos receberam a mesma dieta comum norte-americana, que é rica em gordura e colesterol. Após 22 meses, os macacos dominadores muito agressivos e competitivos do grupo altamente estressado e socialmente instável tinham desenvolvido bloqueios nas artérias coronárias duas vezes mais graves do que os macacos dominadores do grupo não estressado. Os dominadores tinham duas vezes mais bloqueios coronários do que os macacos subordinados que não lutavam para alcançar ou manter o status social. Repetiram a experiência agora com uma dieta recomendada pela Associação Americana do Coração com menos gordura. Os macacos tiveram entupimento nas artérias, mas os dominadores cronicamente estressados tiveram mais importantes bloqueios do que os outros. Qual a conclusão? As influências emocionais e sociais sobre a aterosclerose das artérias coronárias não dependeram só da dieta gordurosa e rica em colesterol. O estresse foi a causa principal da formação dos entupimentos nos macacos mesmo recebendo dieta com menos gordura. Interessante, né? Anos atrás, os doutores Friedman e Roseman descreveram o que chamaram de personalidade tipo A, acreditando ser um dos fatores de risco essa pessoa com esse tipo para a doença cardíaca, além da vida sedentária, colesterol alto, uma dieta rica em gordura de origem animal e outros fatores que a gente sabe. Uma pessoa com personalidade tipo A é alguém hostil, preocupado demais consigo mesmo, impaciente, sempre apressado, com imensa necessidade de reconhecimento e progresso. Se envolve em duas ou mais tarefas ao mesmo tempo, é obsessivo com as suas metas. Outro fator que favorece a doença do coração é a sensação de isolamento. O doutor Ornish diz que qualquer coisa que promova uma sensação de isolamento leva ao estresse crônico e na maioria das vezes a enfermidades como a doença do coração e que por outro lado qualquer coisa que leve a uma real intimidade e sensações de contato pode ser curativa no verdadeiro sentido da palavra. Olha o que ele diz. A capacidade de sentir-me íntimo há muito tempo tem sido considerada como a chave para a saúde mental. Crio que é também essencial para a saúde de nossos corações. Interessante esse comentário. Você pode conseguir intimidade no sentido horizontal e no sentido vertical. vertical tem que ver com a fé num Deus criador amoroso, fé que pode ser desenvolvida pela oração, meditação, leitura da Bíblia. No sentido horizontal depende de relacionamentos com outras pessoas e com você mesmo. Intimidade aqui não tem que ver com sexualidade. Muitos praticam sexo com frequência e não desenvolvem intimidade afetiva com os outros. E pessoas podem ser abstemes de sexo e conseguir construir relacionamentos afetivos com intimidade saudáveis. Então, a saúde do coração físico depende também de melhorar sua afetividade com você mesmo e com as pessoas. Doutor Ornish explica que não é só uma questão de aprender a lidar com o estresse, defender-se dele ou lutar contra ele. Mas tem que ver muito com transcender nossa sensação de isolamento de modo que a cura real possa ter seu início, ou seja, de modo que os nossos corações, o espiritual e o psicológico, possam começar a se abrir e não somente as nossas artérias. Está na página 91 do livro Salvando o Seu Coração. Um estudo feito com 6.928 homens e mulheres morando nos arredores da cidade de São Francisco, lá na Califórnia, e com 13.301 homens e mulheres em Norte Carélia, lá no leste da Finlândia. Esse estudo foi interessante, essas pessoas foram estudadas durante 5 a 9 anos e a conclusão que os cientistas chegaram é que as que estavam socialmente isoladas tinham um risco de duas a três vezes maior de mortalidade, tanto por doença do coração quanto por outras causas de morte, quando comparadas com as que se sentiam mais ligadas aos outros. Esses resultados foram independentes de outros fatores de risco cardíaco. Então, o simples fato de serem sócias de um clube ou mesmo de uma igreja diminuía muito o risco de morte prematura, dando proteção contra a doença cardíaca, mesmo se tivessem pressão alta. Na Universidade de Houston, o Dr. Robert Nering verificou algo interessante quando deram apoio social a coelhos do laboratório. Olha que interessante, coelhos geneticamente iguais receberam alimentação rica em colesterol para que se desenvolvesse uma aterosclerose, que é placa de gordura nas artérias, e assim os cientistas pudessem estudar esse problema de saúde. Esperava-se, claro, que todos os coelhos desenvolvessem o mesmo problema nas artérias, porque a dieta era a mesma. Mas observaram que os coelhos que estavam nas gaiolas mais altas, porque as gaiolas estavam empilhadas ali naquele ambiente do laboratório, eles desenvolviam mais a aterosclerose do que os coelhinhos que estavam nas gaiolas mais baixas. O que descobriram é que a funcionária técnica do laboratório, que era de baixa estatura, ela brincava com os coelhos das gaiolas mais baixas quando ia trocar ali alguma coisa ou dar a ração, já que ela não alcançava as gaiolas mais altas. E os coelhos de cima, então, ficavam isolados, sem um estímulo afetivo. Aí repetiram o estudo e confirmaram que os coelhos que recebiam um colinho com os quais se conversava e brincava tinham uma redução de mais de 60% de aterosclerose comparados com os coelhos que eram geneticamente iguais, que haviam recebido a mesma comida, mas só recebiam aqueles cuidados de rotina de colocar a comida ali. Interessante, não é? Então, quando a pessoa vive isolada socialmente, existe uma falta que pode gerar angústia ou depressão. Surge uma sensação de não ser ou de não ter algo realmente bom na vida. E, em geral, diz o Dr. Ornish, o que vem depois disso é a crença de que, ah, se ao menos eu tivesse mais dinheiro ou se ao menos eu tivesse mais poder ou se ao menos eu fizesse sexo com mais frequência ou com mais pessoas ou se ao menos eu tivesse maiores realizações e então eu seria mais feliz, tudo ficaria legal e eu me sentiria bem e as pessoas me amariam e eu me sentiria ligados a elas e seria feliz. Ou então as pessoas podem falar assim, ah, se ao menos eu fosse mais esperto ou mais magro ou mais gordo ou mais bonito ou mais musculoso então eu seria feliz e tudo estaria legal e eu me sentiria bem e as pessoas me amariam e eu me sentiria ligado a elas. mas infelizmente aquilo, ah, se eu tivesse isso ou aquilo não conduz a felicidade que dure muito. Para muitas pessoas o dinheiro é a única maneira de se manter em evidência. Para outros a moeda da autoestima é o cargo no trabalho, a classificação acadêmica ou estatística atlética. O palco pode ser diferente para cada um de nós mas a representação é a mesma. então é importante para a saúde física emocional e espiritual aprender a abrir o coração afetivo e seu coração a Deus. Abrir o coração afetivo significa ter mais atenção aos seus sentimentos não fugir da emoção dolorosa mas identificar que emoção é esta e a quem que ela está relacionada. Também significa falar de como você se sente a um parente a um amigo ético que sabe ouvir. na extrema angústia Jesus Cristo pouco tempo antes de ser pregado numa cruz por amor para com você e com a toda humanidade ele foi ter com os discípulos para ouvir algumas palavras de conforto ele precisava ouvir palavras reconfortantes e falar da sua dor no seu lado humano mas o que que ele encontrou ele encontrou o discípulo dormindo e o médico Lucas em seu texto lá de Lucas 22 verso 45 no novo testamento ele diz que os discípulos dormiam de tristeza algumas pessoas dormem muito diante de tristezas enquanto outras tem insônia então quando Jesus se defrontou com seus amigos dormindo ele recorreu a Deus Pai e disse Pai se possível afaste de mim se cálice ele desabafou ele não fingiu que não havia angústia e tristeza ele até disse minha alma está cheia de tristeza você finge que não tem sofrimento emocional se você tem falado demais de sua dor pare de falar com as pessoas fale com Deus escute o que ele vai te dizer se por outro lado você guarda demais seus sentimentos fale para alguém amigo alguém ético e claro abra seu coração ao Senhor Deus isso é curativo não só para o coração físico mas para sua mente e para sua vida espiritual até semana que vem e aí o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto